você já está na reta final. Deus mandou eu dizer para você essa palavra. A bênção já é tua. Por mais que parece que há muito tempo o resultado te fez voltar de mãos vazias, muitas vezes voltar no início, recomeçar, por mais que essa prova muitas vezes te fez sentir cansado só para você, você agora está na reta final. E o que parecia tão distante, está muito perto. O que parecia estar longe de você viver, está muito perto. O que parecia estar longe de você conquistar, está perto. Em nome de Jesus Cristo, está perto. Tenha bom ânimo. Levanta tua cabeça. Tenha fé. Hoje eu falo para você, reta final. Está muito perto de você viver um grande sonho. Está muito perto de você viver um grande milagre. Está muito perto de você viver um desejo do teu coração, que você tem buscado, que você tem pedido para Deus com a tua alma, com o teu coração. Tem coisa, queridos, que Deus no céu vê a perseverança. Por mais que muitas vezes as coisas que da terra falam, você está perdendo tempo de perseverar. Você está perdendo tempo de acreditar, você está perdendo tempo de sonhar tanto. Olha quantos não você já levou. Olha quantas vezes a resposta foi não. Olha quantas vezes teve que recomeçar. Muitas vezes parecia que já estava lá perto, já ia acontecer, mas não aconteceu. Parecia que agora as coisas iam andar e não andou. Parecia que agora a porta ia abrir e não se abriu, mas você não parou. E o céu te viu na perseverança. E o céu te viu acreditando. E o céu te viu confiando. E o céu não perdeu você de vista neste lugar. Os homens podem até perder de vista. Muitas vezes, quando nós achamos que alguém vai estender as mãos lá, não tem ninguém. Eu sempre estive lá quando ninguém te viu. Eu sempre estive lá quando você não sorriu e só chorava. Mas eu estava lá. Tem momentos que nós achamos que os amigos vão estar lá, que parentes vão estar lá, que pessoas conhecidas vão estar lá, mas não vão estar. Tem situações que vai ser só nós e Deus. Que vai ser só nós e Deus. Mas Deus fala assim pra você, não temas. Que até onde parece que não tem ninguém, eu estou lá com você. Até nos lugares que parece que ninguém está te vendo, eu estou lá com você. Não temas. Você tem um Deus, tem um Pai neste lugar, que não perdeu você de vista neste lugar. Você tem um Pai que não te deixou neste lugar. por mais que os resultados falem pra você, agora é tarde, agora não tem mais jeito. Pessoal, pra você não desista. Persevere. A tua perseverança move o céu. E o céu agenda milagre na terra. Não desista. Persevere. Porque quando você persevera, o céu se movimenta. Todas as vezes que a terra diz não, todas as vezes que os homens diz não, se levante. Porque o céu vai fazer além do que a terra diz. Queridos, quando sobra ninguém aqui na terra pra escender as mãos, Deus não perde você de vista. A Palavra de Deus fala que um homem, 38 anos, estava ali esperando pelo milagre. Estava ali acreditando que aconteceu o milagre. Mas todas as vezes que chegava perto da bênção dele, ele recebia ou não. Ele não via ninguém pra ajudar. E ele voltava no início novamente. As coisas não aconteciam. Mas a Palavra de Deus fala que esse homem não desistiu do milagre. Esse homem continua acreditando. Diante dos não, ele não desistiu. E Deus fala que tem pessoas aqui que teriam motivo de desistir de tantos não que já levou. De tantos não, de tantas vezes, pessoas falando pra você que não tinha mais jeito, mas você não desistiu. Deus fala que tem pessoas aqui que levou tantos não num sonho, que se fosse outro teu lugar, tinha falado, chega, pra mim basta. Quero mais não. Pra mim basta, eu vou parar de sonhar, vou parar, não quero mais. Basta. Mas Deus fala que você perseverou. Perseverou. Perseverou com lágrimas. perseverou sozinho. Porque aquele homem, a palavra de Deus fala que ele ia no lugar certo, queridos, não ia no lugar errado. Ia no lugar certo. Aonde acontecia milagre. Aonde o anjo vinha, agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque de água era curado na hora. Ele estava no lugar certo, mas ele não tinha oportunidade. ele estava no lugar que Deus ali movia as águas, mas ninguém deixava ele entrar na água. Tem situações que nós estamos no lugar certo. Mas porque a pessoa se ignora, não nos vê, faz questão de não ver, de não ajudar, nós não conseguimos. O porto está ali, está ali, mas ninguém ajuda. Mas Deus fala para você, se o homem não te ajudar, eu te ajudo. Se os homens não te der oportunidade, eu dou, se os homens não abrem o porto, eu abro, se os homens falarem que não tem jeito, eu dou jeito. Oh, Deus de poder, Deus de graça, que está presente aqui. Ele está falando com você aí, está falando comigo aqui também, porque eu sinto a presença de Deus no lugar. Deus fala para você, quantas vezes a oportunidade estava na tua frente, mas porque alguém não estendeu as mãos, você não conseguiu, porque alguém fez de conta que não te viu, você não conseguiu, mas Deus fala para você, mas eu te vejo, que eu me importo com você. parecia que aquele homem ia ficar ali, indo e voltando, indo e voltando, no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma rotina, a vida dele não tinha, sabe, não tinha sonho para o futuro, porque ele estava ali focado, ele estava ali, sabe, atento, a hora que esse anjo vinha agitar essas águas. Eu vou conseguir entrar lá. mas como, ele era paralítico, dependia que alguém colocasse no tanque. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele não olha para as coisas prováveis, sabe? Eu vou colocar tal pessoa, eu vou colocá-la, meu filho, lá naquele lugar, porque lá vai ter algo provável. Alguém vai ajudar? Alguém vai entender as mãos? Eu sou Deus do impossível, queridos. Ele não precisa que tenha ajudinha, tá entendendo? Ele só precisa que você persevere, que você não desista, que você não pare, ele só precisa que você continue acreditando no poder dele. Ele só quer que você acredite no poder dele, porque ele vai fazer além do que você pensa. Ele vai fazer além do que você imagina. Ele vai fazer além do que você pensa neste lugar. Por mais que as situações dizem, não tem jeito, ele vai fazer além do que você imagina. aquele homem imaginava que alguém ia estender as mãos e ia falar, vamos lá, eu vou te ajudar a entrar lá dentro do tanque, eu vou fazer por você. Mas um dia ele teve uma surpresa. O próprio filho de Deus, Jesus chegou ali e falou, você quer não se canse, não desista, persevere, porque eu vou te levar no lugar certo. Persevere, porque eu vou te levar no lugar do milagre. Persevere, porque eu vou fazer por você. persevere, porque eu estou na tua vida. Persevere, porque eu sou o teu Deus. Deixe o lugar. Não temas, porque eu sou o teu pai. Eu falo pra você. Por mais que o resultado fale, não tem jeito. Por mais que o resultado fale, acabou. Por mais que o resultado diz, não tem mais jeito. Deus fala pra você, persevere, porque sou eu que vou fazer o milagre na tua vida. Você só precisa perseverar. Não importa o que as vozes negativas ficam falando ali. Olha aí tuas condições. Olha aí quanto tempo você sonhou. Olha aí quanto tempo você lutou de só pra você. Só persevere. Oh, aleluia, porque grande és tu. Maravilhas, fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Só persevere. Eu só falo pra você. Só persevere. A perseverança daquele homem trouxe resposta direto do céu. Quero te fazer uma pergunta hoje que Deus está colocando no meu coração. o que tem te feito muitas vezes chorar, mas você está perseverando. Coloque nos comentários. O que que você tem buscado com toda tua alma? O que que você tem sonhado com toda tua alma, mas parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não saem do lugar, mas você está perseverando. eu só falo pra você. Já vi você aí. Eu já vi quantas vezes você perseverou. Eu já vi quantas vezes você chorou. Eu já vi quantas vezes você teria motivo pra dizer eu não vou mais lá, eu não vou mais sonhar, eu não vou mais tentar, eu não vou mais fazer esse tratamento, eu não vou mais buscar só pra você, tá tão perto, você tá na reta final, não, não temas, não duvide. Aquele homem dependia que alguém colocasse no tanque quando o anjo tasse as águas, mas naquele dia Jesus chegou ali e falou, você quer ficar são? E ele falou, senhor, ninguém coloca eu lá não, todas as vezes o anjo até vem, agita as águas, eu penso que vai ser meu dia, vai ser minha vez. Mas quando eu vou vai outro e eu volto lá atrás de novo e eu tenho que tentar tudo de novo. Mas eu renovo minhas forças e volto. A palavra de Deus fala que aquele homem falou, não tem ninguém não, mas Jesus olhou pra ele e falou, então chegou a tua vez. Reta final dessa prova, reta final dessa luta, reta final dessa humilhação, reta final desse desprezo, reta final, Deus falou pra ele, reta final, levanta daí, pega teu leito e vai para tua casa, acabou, acabou, tempo de luta, acabou. Esse é o nosso Deus, queridos, que ainda chega na vida do teu filho e fala, reta final, acabou, chegou, chegou a tua vez de realizar esse sonho de ser levantado, este lugar chegou a tua vez, tem umas evangelho de João 5, fala que Jesus chegou até aquele homem e falou desse jeito que eu li pra você, que está, evangelho de João 5, a partir dos 5, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo e Jesus vendo nesse estado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse, queres ficar são? Hoje Deus fala pra você, você quer filho? Você quer filha? Estou aqui. Só me esposa e te falaram, não, ela pode falar, não, mas eu tenho poder pra te dar direção. amado Deus, nós estamos tendo a presença, quero orar por você agora, queridos, faz assim, visita teus filhos, pai, apodendo teu nome, dá direção, dá resposta, dá confirmação, pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa vem a ver as tuas mãos, vem a ver o teu poder, vem a ver, pai amado, a tua resposta, dando direção neste lugar que muitas vezes arrancou lágrimas, noites de sono, meu pai, essa pessoa está até cansada, mas não parou, amado Deus, nada é impossível para o Senhor, nós cremos, fala assim, eu creio, nada é impossível para o Senhor, deixe aqui nos comentários teu pedido de oração que eu vou estar orando por você, se você não é inscrito o canal, ainda se inscreve, é gratuito, aperta a descrição na opção todas, Deus abençoe vocês, queridos.